Eu quero parabéns aqui a todos os professores presentes. Nós temos aqui, não todos os professores, uma vez que nós temos alguns eventos e alguns professores em aula. Então, quero agradecer aqui a presença de todos os professores pesquisadores que nos proporcionam esse momento. É claro, dentro da nossa instituição. Então, cabe aqui também os agradecimentos da nossa promitoria, ao nosso diretor acadêmico, ao nosso setor do núcleo de pesquisa, a toda a equipe que participa o tempo todo. Essa é uma jornada que é uma jornada sem volta. Eu costumo dizer para vocês que quem entra na jornada, no caminho da pesquisa, estará sempre querendo pesquisar um pouquinho mais. Porque mais do que contribuições que você traz, é o que você leva. Então, essa é uma conversa que eu tenho sempre com vocês. É recorrente, vou ter sempre. Para aqueles que começam o programa e para aqueles que terminam. Então, hoje nós temos aqui o quê, professora Luchamp, nosso convidado? Eu vou fazer uma breve apresentação de vocês para o professor. Professor, nós temos aqui professores que escrevem os seus projetos. Temos aqui os alunos, olha os nossos alunos. Aqui estão presentes os alunos que terminaram já um projeto e estarão amanhã, hoje ainda, apresentando seus resultados. Esses projetos deu origem a um artigo. Esse artigo estará publicado no nosso caderno de iniciação científica da FAE. No máximo, ficado ou colocado na versão digital que nós temos na plataforma. No máximo, até 20 de novembro, que já está praticamente pronto. Então, nós estamos assim no final de toda essa caminhada. Que nasce com uma ideia, vai para um projeto. Do projeto, esse projeto é apresentado para a instituição, é aceito. À medida que os projetos são aceitos, como vocês bem sabem, vocês chegam voluntariadamente a participar desse processo. Então, vejo, nós temos algo em comum nessa sala ou outro. Todos nós podemos dizer o quê? É verdade? Nós acreditamos na pesquisa. Vocês acreditam? Entram nesse barco com seus mestres e seus professores. A instituição nos proporciona isso. Então, professor Alexandre, é para esse pessoal que você vai conversar hoje. Hoje de manhã eu estava na dúvida se eu usava slides ou não para essa apresentação. Porque o que eu queria era filosofar um pouquinho com vocês a respeito da nossa posição. E a gente fala, quer dizer, estamos pensando em iniciação científica, estamos pensando em ciência. A gente não pensa mais em ciência sem pensar em tecnologia junto com ela. E a gente não pensa em tecnologia e ciência, sem amor, de alguma forma, para interferir na nossa sociedade. Então, nós vamos falar de um monte de coisas aqui. Vocês já devem ter notado para o título da minha apresentação lá. Está com um risco em cima ali. Em vez de eu falar do EU 2.0, eu queria fazer uma reflexão aqui, Silvio. Quando eu penso no EU 2.0, para vocês, a maior parte de vocês não é da área de informática, mas todos nós somos hoje em dia, porque ninguém mais vive sem, pelo menos, um computadorzinho no bolso. A gente tem computador no bolso, nós somos todos da área de informática de alguma forma, então está todo mundo acostumado com essas versões de produtos de informática. E eu queria, quando eu estava conversando com a professora Fionice, a minha ideia era falar para vocês de uma, vamos dizer, falar em tecnologia, mas pensando em que forma essa tecnologia nos moldou, nos ajudou a fazer com que a gente seja diferente do que nós ou outros humanos eram antes das tecnologias que nós estamos experimentando agora. E aí eu fiz um cálculo meio rápido. Nós não podemos ser a versão 2.0, né? A primeira versão do Windows, vocês sabem qual que é? 1985. Como está falando aí, gente, que acabou ali, né? Como é que eu cheguei àquela situação de dizer que nós estamos na versão 101.315.8? Eu estou pegando só o Homo Sapiens, pensei assim, Homo Sapiens, procurei rapidinho no Google, disse que nós estamos aí há 350 mil anos. O Windows está a 38, eu peguei aqueles 350 mil, dividi para o 38 e multipliquei por. Quantas versões o Windows tem até hoje? 11, né? Eu peguei por 11. Cheguei naquele número ali, tá? É razoável a gente pensar que nós já estamos na versão, considerando que nós também estejamos sendo codificados. A cada nova tecnologia que ele gera, nós ficamos um pouquinho diferentes do que nós éramos antes. É razoável esse número? Talvez não. Talvez eu esteja exagerando pelo seguinte, né? A tecnologia humana tem uma característica meio exponencial, ou seja, nós desenvolvemos tecnologia mais rápido agora do que há 350 mil anos atrás. Mas lá, há 350 mil anos atrás, nós já estávamos desenvolvendo tecnologias. Então, podemos quebrar esse número aí? Se vocês acharem que nós não estamos na versão 101.315, já ali pela versão 10 mil, já mostra que a gente já mudou muito. desde os nossos depassados de alguns milhares de anos. Estou forçando a barra, foram 350 mil anos, alguns dizem que são só 180 mil anos, mas o que quer que seja, nesse tempo, o nosso DNA mudou muito pouco. O que é que mudou? Em outras palavras, nós fomos muito parecidos geneticamente com esses humanos lá de trás. Mas nós já temos aqui, nessa sala, nós temos pelo menos, vai lá, duas gerações e meia, duas gerações e meia dá... É, não. Três gerações seria forçado demais a barra, eu acho. Mas duas gerações e meia a gente tem medo da sala. E já não existe, às vezes, dificuldade de uma geração conversar com a outra, de certa forma, porque nós todos estamos vivendo as nossas vidas, experimentando coisas, algumas coisas que dão certo, outras que dão errado, em função daquilo que dá certo, reforça determinados comportamentos na gente e vão transformando a gente. E outras coisas que dão errado também reforçam atitudes perante o mundo que também fazem o que a gente pensa em ser diferente. Então, aquela... Esses conflitos geracionais que acontecem, eles, de certa forma, acontecem justamente porque nós já estamos... De certa forma, nós somos versões diferentes. Tem gente que está ali, por exemplo, eu provavelmente sou da versão 101.313, algum outro, e tem gente aí que está no último grade. Mas eu vou tentar fazer para vocês aqui, para vocês perceberem que estar no último upgrade não é necessariamente melhor. Aliás, muito pelo contrário, para vocês quiserem esses slides depois, aquele QR Code ali deve dar acesso a eles. Se a gente pensar em tecnologia e sociedade, tecnologia e ciência, é um binômio, a gente tecnologia leva a ciência, ciência leva a tecnologia e nasceu primeiro. Vocês já pensaram sobre isso? A gente teve antes tecnologia ou antes ciência? Antes ciência também. O que vocês acham? Estou perguntando para vocês. Vocês acham que há 350 mil anos a gente tinha ciência ou tecnologia? O processo metodológico da ciência que a gente usa, para fazer os trabalhos que vocês vão apresentar hoje, amanhã e depois, seguramente do jeito que a gente usa hoje não existia há 350 mil anos atrás. Aliás, René Descartes, para Descartes não existia do jeito que a gente está usando hoje, mas é uma coisa relativamente nova. o próprio processo, o método científico é relativamente novo. 350 mil anos atrás, a gente tinha desafios que a gente resolvia de forma muito mais empírica, muito mais lá na tentativa e erro, talvez muito mais no erro do que no acerto, mas nós fomos desenvolvendo talvez tecnologias antes da ciência no primeiro momento. Hoje nós, muitas vezes a gente acha que é natural falar de ciência antes da tecnologia, porque nós somos uma sociedade que dá muito valor à ciência e acho que devemos dar mesmo, porque se nós conseguimos, com esse nosso corpinho desfavorável nesse universo, se nós conseguimos sobreviver a todos os outros bichos muito mais fortes que a gente durante tanto tempo, foi porque a gente desenvolveu tecnologia e ciência, na ordem que for. Mas o curioso é o seguinte, quando ele diz assim que a tecnologia veio antes, daí você pode se formar no processo científico não gera tecnologias novas e diferentes? Gera. E se você quiser dizer, ah, não, quem vem antes é a ciência, uma vez você pergunta assim, e quando o Galileu estava olhando para as estrelas, ele não botou uma luneta na frente dos olhos? Aquela luneta não era ciência, era tecnologia. o interessante é que as nossas tecnologias definem a ciência possível e a nossa ciência também acaba determinando em algum grau as tecnologias possíveis. Eu acho que aí nós temos algo que vai ser meio que problemático para nós como seres humanos e que está no DNA do cientista procurar usar o método científico. vocês estão despertos que estejam fazendo isso, usando o método científico para desenvolver ciência. E aí o que acontece com o método científico quando a gente tem uma pergunta realmente relevante? O que seria a pergunta mais importante para vocês na vida? Eu voltei no período do lado do homem primitivo. Nós estávamos sobreviver. Eu tenho um problema, uma grande pergunta de pesquisa. como sobreviver. Como sobreviver. Como enfrentar os inimigos. Nós fomos resolvendo muito competentemente em alguns casos, menos em outros. Até o momento, hoje, nós não só ganhamos derrotando a natureza como agora precisamos. A natureza estava no tatame batendo a mãozinha e dizendo já eu me rendo. E nós não... Então, hoje, talvez, hoje não seja mais um problema tão importante para nós. sem dúvida nenhuma lá para trás era. Eu lembro do professor Clóvis Machado da Silva, que alguns professores aqui conheceram, ele, há uns 25 anos atrás, ele era meu chefe e ele era gordinho. Não preciso gordinho uma palavra politicamente correta, mas, enfim, ele era mais... E ele dizia assim, pô, Alexandre, eu te invejo, você parece que você come que nem um... Come que nem um... Come que nem um caminhoneiro. De novo, estou sendo politicamente incoeldo. Não tem jeito de alguém na minha idade não ser politicamente incorreto de alguma forma. Você come que nem um caminhoneiro, mas você está sempre magrinho. Agora já tem que colher a barriga para ficar magrinho, né? E eu disse para ele assim, pensa quanto ia ser a vida dos meus antepassados. Os teus antepassados provavelmente levaram a vida mais tranquila, né? Você podia... O que você comesse, você digeria e transformava em energia. E você veja que os meus antepassados deviam morrer de forma que eles comessem e outros falavam eu sou uma máquina um pouco eficiente perto de você, né? Daí ele dava risada. Mas o que eu quero dizer assim, talvez a principal pergunta que nós todos deveríamos nos fazer o tempo todo e agora que não precisamos mais sobreviver é... quem somos? Por que estamos aqui? Para onde vamos? Cadê Deus? Sei lá, todas essas perguntas maiores. Essas perguntas talvez serão as mais relevantes para o ser humano, né? Como é que eu falo diretamente com Deus, por exemplo? Estou falando aqui com alguém que é pouco em torno de uma escola que tem uma tradição de religiosa, mas alguém pouco religioso. Por que eu sou pouco religioso? porque eu olhei para o método científico de uma forma talvez exagerada. O método científico diz para você escolha o teu método, escolha o teu problema de pesquisa em função da capacidade de você ter um método que resolva. E tem muitas das perguntas mais importantes para nós na nossa vida. O método científico não vai ajudar a resolver. nós não temos condições de o método científico hoje, pelo menos, de resolver algumas das nossas grandes questões. Isso, em alguns casos, faz com que a gente se restrinja a resolver problemas de segunda categoria. Não estou querendo desanimar ninguém aqui com as pesquisas da gente. Eu sei que eu sou o primeiro, assim como o professor, eu sou o primeiro que os alunos querem resolver os problemas do mundo. Eu medio três. Não adianta. Nós não vamos conseguir resolver os problemas do mundo. Pega um problema pequenininho e resolva tudo ali bem resolvido. Deve ser o que os professores orientadores dizem para vocês nos projetos de pesquisa. Isso é muito amplo. Vamos tentar diminuir isso aí um pouco. Dividir para conquistar. De fato, esse é o processo científico. O processo científico é um processo de engenharia. Qual que é o problema? Deixa eu encontrar uma forma de resolver esse problema especificamente. Agora, se o problema é muito grande, ele diz, não, esse problema não dá para a gente resolver. Só quero dizer, hoje eu quero filosofar um pouco. Ainda bem que o Freire, que é o filósofo, não está aqui. O engenheiro filosofando não dá grande coisa. Mas eu quero aproveitar para filosofar um pouquinho com vocês que engenheiros passam cinco anos na faculdade aprendendo a resolver da forma mais eficiente possível o problema. O problema. era outra coisa que eu, há 25 anos atrás, me orgulhava de chegar para o meu chefe lá, para o professor Clóvis, e diz assim, professor, vale reclamar dos professores aqui, diga qual é o programa que você quer que ele resolva e que ele resolve. E ele, me assaltava a veia na cara, ele diz, Alexandre, você é muito engenheiro, você, de fato, se eu te der o problema, você resolve. Mas eu não sei qual é o problema. Eu também não sei qual é o problema, mas tem que descobrir juntos qual é o problema. Eu acho que tem uma jornada de pesquisa também que envolve, e acho que isso a gente consegue fazer com método científico, a gente não consegue resolver todos os problemas, mas a gente consegue começar a formular boas perguntas, mesmo que elas não sejam perguntas que ele vai conseguir endereçar de uma forma definitiva. Então, nós seguimos um pouquinho adiante aqui, falamos aqui da dificuldade de falar em ciência e tecnologia e vem aqui na frente, mas olha o que falou, esse poeta, poeta e filósofo norte-americano, lá dos anos 1860, por aí, nossas tecnologias são apenas meios aprimorados para atingir fins não aprimorados. Ele está falando da nossa tecnologia, mas eu acho que vale também para a nossa ciência. Quais são os nossos fins? Quais são os nossos objetivos? As nossas grandes, aquilo que a gente realmente gostaria de saber até para para se sentir mais pleno, né? Então, essas coisas a gente não pesquisa, sabe por quê? Porque os nossos meios não permitiriam. Então, por mais que esteja correto, e acho que a gente não tem muito como escapar disso, de que a gente precisa pensar no método correto, como fazer, para resolver o problema correto, e fazer, a gente tem que ter uma noção clara de que a ciência ela tem uma limitação. Ela não vai conseguir resolver todos os problemas, mas, por enquanto, não conseguimos. Vamos em frente. Você já deve ter ouvido essa frase aqui. Eu juro que não sabia que era atribuída ao Abraham Maslow, mas o Maslow, você sabe quem que é, né? Aquele cara da pirâmide de, não sei como a gente chama, o pirâmide de necessidades, né? Você diz assim, as pessoas têm necessidades de vários níveis, e enquanto você não tem, enquanto você não consegue matar a fome de alguém, né? É a pergunta do professor, que diz, olha, minha pergunta é, como é que eu sou brilhante esse mundo hostil? Então, isso aí nós já resolvemos com o Maslow, já matamos todos, então nós matamos os dinossauros, quando os dinossauros não estão mais por aí, mas nós já conseguimos botar os leões na jaula, enfim, já conseguimos domar até uns viruzinhos pequenininhos, a gente já se, de vez em quando, leva um susto para perceber que não somos tudo aquilo, mas até o bichinho pequeno a gente consegue derrubar o domar, né? Mas olha que interessante essa frase, eu vi ela atribuída a outros também na internet, a gente nunca sabe qual é a origem, mas eu sempre gostei dessa frase, que de certa forma expressa um pouco a forma como nós usamos as nossas tecnologias. O que é uma pessoa, o que faz uma pessoa com martelo na mão? Tá? Eu tenho certeza que já teve mais gente, eu não fui o único que eu tentava pregar um parafuso, né? Você prega um parafuso porque você tem um martelo, você não tinha chave de fenda, se você tem a ferramenta correta, você faz a coisa direito, né? Mas quando não tem, você prega, você prega parafuso, você usa a chave inglesa de martelo, você faz o que for para tentar resolver o teu problema. Mas nota que na maior parte dos casos, quando a gente está usando uma ferramenta, a gente já tem um propósito definido, eu quero, podia não ser lá, eu quero pregar aquele parafuso, mas eu quero fazer com aquele parafuso fixo dois pedaços de madeira, por exemplo. Então, se aquilo ali vai ser feito da forma elegante com uma chave de fenda ou se vai ser feito na marretada com o martelo, o fato é que eu tinha um propósito, eu tinha um motivo, eu tinha um objetivo bem definido e aí eu usei aquela ferramenta porque era o que eu tinha na mão. Notem que eu usar a ferramenta que eu tenho na mão, eu acho que na maior parte dos casos, as pessoas ainda têm um pouco de sensibilidade se não entenderem essa ferramenta mais adequada para fazer esse. Então, alguém com um martelo na mão, provavelmente é alguém que quer pregar um prego. Não é alguém que quer furar o crânio do vizinho, embora isso às vezes seja um uso alternativo daquela ferramenta. Pouco socialmente aceito, mas é um uso possível. Enfim, em geral, aquela ferramenta tem um uso. E aquele uso daquela ferramenta já nos molda de alguma forma. Se a gente for pensar aqui, por exemplo, na construção dessa sala aqui, provavelmente tem muita coisa que é pregada de alguma forma. E tudo isso que é pregado é pregado por quê? Porque dava para pregar. Dava para pregar por quê? Porque eu já tinha desenvolvido o martelo. Então, notem que eu desenvolvi o martelo. Depois que eu desenvolvi o martelo, ele, ao mesmo tempo que me facilita martelar, ele também me dificulta tomar outros caminhos. e a gente tem que ter essa consciência. Ainda assim, martelo, eu pego, não é para martelar, eu deixo o martelo de lado e pego outra ferramenta. Eu, a princípio, tenho uma ideia clara do que eu quero fazer com aquilo. Nós temos um monte de tecnologias e eu diria a maior parte das ferramentas que nós criamos ao longo desses 350 mil anos, elas tinham essa característica. Eu posso até estar usando errado, mas eu sabia para que eu devia usar. Eu vou chegar a falar aqui de discutir algumas tecnologias que a gente já não sabe mais para o que a gente usa. Mas, antes disso, eu queria só pensar com vocês aqui, nessa jornada de 350 mil anos, quais vocês acham de todas as tecnologias que mais nos impactaram, só para a gente, mas transformaram a vida humana? A internet é boa. Foram 350 mil anos e vamos começar pelos últimos dez? Vamos começar lá. Está valendo também, mas... O fogo é boa, tá? O fogo... O fogo era daquelas importantes lá no começo para ajudar a domar a natureza. Rapidinho, percebeu que os outros bichos tinham medo de fogo. Então, o dono do fogo era o rei, né? Quem tivesse o fogo na mão dominava o território lá. Por quê? E manter o fogo ativo, talvez fosse uma atividade que não envolvia só uma pessoa, porque, na verdade, já ia ficar acordada dia e noite para aquilo, então já tinha que se organizar socialmente, talvez o fogo tenha, inclusive, ajudado a nos tornar animais mais sociais lá no início. Não quero filosofar muito sobre isso aqui, até porque, eu não sei se é nessa linha que vai a antropologia lá de dizer como que aconteceu lá desde o fogo, mas sem dúvida nenhuma o fogo foi uma tecnologia que, a partir do seu domínio, permitiu que a gente fosse em determinadas direções e, muito possivelmente, impediu que a gente fosse em outras. Sempre tem essa. Pensem nas nossas descobertas de tecnologias ou nos encaminhamentos tecnológicos que nós vamos fazendo como sendo, assim, encruzilhadas, tá? Ela te permite ir em uma direção, pavimenta uma estrada e faz você olhar para outra e dizer, eu não, e cara, na mesma potencial, eu falei, eu vou pelo caminho onde já foram outros aqui antes, Então, a gente vai, a partir do momento que a gente já tomou algumas decisões com relação a tecnologias e as decisões sobre tecnologias tendem a não ser decisões individuais, são decisões que nós vamos tomando coletivamente como sociedade. A gente vai deixando uma determinada trilha mais, vai transformando ela em uma autoestrada e vai deixando outro caminho lá como secundário e até que a gente vai ser abandonado porque nós fomos por aqui, mas não fomos por aqui necessariamente porque esse caminho é melhor, é simplesmente que dava para ir por aqui, a gente começou a ir por aqui e talvez o fato de ter começado por aqui foi tornando esse caminho mais tranquilo do que o outro, né? Eu fogo, sem dúvida, eu gosto muito, eu sou da área de administração, mas no meio do caminho entre a administração e a computação, né? Eu gosto muito das nossas tecnologias de informação, vocês já gritaram aqui internet, internet, para nós, acho que o grande problema da internet é que nós estamos no olho do furacão, tá? É uma tecnologia que nós estamos, nem sei se eu chamaria internet ou as tecnologias eletrônicas ligadas à informática conectada que nós temos aí, pelo menos, a partir da segunda metade do século XX, nós ainda estamos no olho do furacão disso aí, tá? Está acontecendo agora, é mais ou menos como a gente tenta entender o que a imprensa do Gutenberg ia causar quando ele decidiu, em vez de, como quer dizer, fazer vinho, usar aquela prensa lá para imprimir livros, né? Se perguntasse para ele, para ele próprio, ele desenvolveu uma tecnologia, enfim, era uma tecnologia que não existia para fazer uma coisa, ele percebeu que estava para usar de uma forma diferente, criou lá os... Era um carimbão, Mas era basicamente, ele usou como carimbo para imprimir, enfim, terços diferentes, mas antes daquilo ele era só, o objetivo era só esmagar, aquele uso que ele deu, se não fosse para ele, qual era o impacto que ele imaginava que aquela tecnologia que ele estava desenvolvendo ia ter na humanidade, ele prometeu dizer assim, olha, não sei, o problema vai permitir que as pessoas leiam a Bíblia no original, né? Ao invés de ter que depender dos padres como interpretadores da Bíblia, ele causou a reforma protestante, né? A reforma protestante decorreu na imprensa do Gutenberg, que era católica, né? E que não estava tentando criar uma revolução na igreja, né? Talvez até tivesse algumas desavenças, alguma ideia que aquilo ali podia ser diferente, mas não era a ideia dele, não era desautorizar o Papa naquele momento, até onde conta a história para a gente. Então, nota que muitas vezes a gente desenvolve tecnologias que vão mudar o mundo, eu acho que ele até, em algum momento na vida dele, já deve ter percebido que aquilo ali tinha um poder de mudança maior do que ele tinha, mas não no primeiro momento, né? Mas ainda assim, não era a intenção dele, quer dizer, as intenções dele não foram exatamente o que ele conseguiu ou o que aquela tecnologia gerou. a gente começa a perceber se a gente desenvolve tecnologias que vão ter desdobramentos que não são previstos ou não são desejados pela gente, a gente tem uma responsabilidade maior, né? Com relação a isso. É difícil antecipar o que vai acontecer lá na frente com uma tecnologia, mas é importante fazer isso, né? Vocês falaram da internet, vamos falar da tecnologia brasileira, não do mês passado, mas desse ano aí, a inteligência artificial, né? Nós, de repente, nós leigos aqui percebemos da noite para o dia que esse negócio é super poderoso, né? Vai causar mudanças no nosso mundo? Vai. Vai causar mudanças em nós mesmos? Nós vamos ter que gerar uma próxima versão lá, 111 mil, não sei o que, né? Vamos. Nós vamos ser um bichinho diferente daqui. Já são, alguns vocês já são. Tem gente que não consegue mais escrever um e-mail sem pedir para o chat GPT fazer isso. Em alguns casos, eu vou dizer, ainda bem, que pelo menos agora eu consigo entender o e-mail que estão me mandando, né? Mas, de fato, é que muda, né? Então, vou confessar assim, eu não consigo mais escrever um artigo acadêmico em inglês sem pedir para o chat GPT dar uma revistadinha para mim, tá? Nota, eu peço para ele assim, muito polidamente, porque às vezes eu fico estranho eu mesmo, não estou sendo tão gentil com essa máquina, só porque ela é tão poderosa que eu não quero que ela fique contra mim, né? Mas eu já, não sei se alguém já se pegou escrevendo para o chat GPT, por favor, por favor, por favor, por favor, para aquela máquina. Já é uma nova versão de mim mesmo, tá? Eu não pedia por favor para a máquina antes. Estou pedindo por favor para a máquina, por exemplo, tenha piedade de mim, leia o meu texto, me ajude a melhorar a qualidade, mas por favor, sem alucinações, né? Eu não quero que você, é o meu texto, e aliás, nós vamos discutir muito academicamente o que vai ser, o que é razoável de uso, vamos dizer, desse tipo de tecnologia para a produção acadêmica, mas eu quero que você seja o meu tradutor só, eu só quero que, ao invés de ter que gastar, né, 500 reais mais ou 500 dólares ou mais que isso com o tradutor, agora que essa tecnologia faz isso aí de graça para mim, eu quero que você seja o meu tradutor, então, muito gentilmente, eu peço para ele, por favor, traduza, mas não é o pé da letra, mas não crie nada, tá? Eu quero que você, é o meu texto, eu só quero que esteja no inglês melhor que o meu, e eu tenho feito isso, comecei a fazer isso com um texto acadêmico que eu queria submeter a uma revista internacional, confesso que eu já fiz isso até com um e-mail longo, para mim ainda daria muito trabalho, eu acho, mas eu já fiz isso, também pediu para fazer o texto que ia aparecer na abertura dos anais em um congresso, isso que a professora Denise está fazendo aqui do evento de vocês, Alexandre, você escreve para nós o texto, esses gringos aí pedindo para mim, para mim isso é uma segunda língua, para eles é, é língua deles, vai lá, escrevi bonitinho em português, cheguei lá para o chat GPT, cara, cheguei no evento, os caras fantásticos, ninguém teria conseguido escrever isso aqui melhor que você, Alexandre, eu sou um chave, eu digo para o chat GPT ajudar, mas os gringos gostavam, então, a diferença é, essas tecnologias aí atrás, a gente tinha uma noção clara para que eu usava, martelo, era para martelar, podia estar martelando um parafuso, mas a gente sabia que não era bem aquilo, o que era para fazer, e a gente estava fazendo, era uma malandragem, mas nós, nós como humanos, estávamos decidindo, o que nós íamos fazer com aquela ferramenta, e eu juro que eu não sei o que eu faço com isso aqui, assim, o que eu devia fazer é jogar no lixo, talvez, mas não dá, nós decidimos viver com isso, e nós não nos livramos mais dele, mas, eu olho para ele, assim, eu digo, quem está no controle? o que eu faço com isso? Para que eu tenho isso aqui no meu bolso? Sabe quantas pessoas me ligaram hoje? Se alguma pessoa ligou, não conseguiu falar comigo, porque eu deixei mutado, porque quem liga para mim agora é vendedor de alguma coisa que eu não quero comprar. A Cláudia tentou ligar. A Cláudia tentou ligar para mim, não conseguiu. Aí me mandou um mensagem desesperado, ele não responde. Eu estava no trânsito, mas, e hoje de manhã, uma aluna minha, de manhã, eu lembro que tinha uma aluna minha que ia falar comigo da dissertação de mestrado dela lá, e eu tinha combinado com ela, olha, às 10 horas da manhã, eu estou mais de um certo tempo. Eu estou sempre na frente do computador, então, não tem problema, pode me interromper. Só que eu não deixo isso aqui, plim, 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 o tempo todo, senão, eu até deixo, mas eu não presto atenção. Então, ontem eu disse para ela, olha, só que na hora que você estiver lá no seu computador também, você me ligue, ligue, sabe, é uma moda antiga, pode ser até pelo WhatsApp, mas vai ter que tocar trem, 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 eu tenho que ouvir isso, porque isso vai, sabe, só o fato de alguém mandando WhatsApp, eu não vou prestar atenção, né, mas se você me ligar, aí isso me interrompe o que eu estava fazendo e eu fiquei atento. Ela ficou constrangida de me ligar hoje, o resultado, tínhamos marcado lá em torno das 10 horas, não é óbvio que eu não apareci para falar com ela, estava na frente do computador, poderia ter falado que o que eu estava fazendo ali era gravar um outro texto, fazendo alguma outra coisa, alguma outra atividade acadêmica que podia ser interrompida para atender o trabalho dela, não para atender, né, minha, sei lá, minha sobrinha mandando uma carinha de gatinho feliz, sei lá, que é o que acaba acontecendo nessa tecnologia muitas vezes. Então, é uma tecnologia que está mexendo com a forma de dar, como a gente se comunica, não sei se vocês já se percebem, claro que se percebem que nós todos passamos por isso, que você às vezes descreve, descreve um texto enorme, até que eu estou ficando bom de fazer com dois dedinhos aqui, para não parecer tão, tão de uma geração tão obsoleta, né, e ele diz assim, pô, você está aqui há 10 minutos digitando, pessoa digitando lá no outro lado, será que eu não tinha resolvido isso aqui com uma chamada telefônica tradicional em 30 segundos? Quem está dizendo como que a gente vai se comunicar? Me parece que essa tecnologia tem algo que o martelo não tinha. O martelo a gente sabia quando estava usando o mercado. Esse aqui, a gente não sabe, a gente está usando ou está sendo usado por ele, mas a gente não sabe exatamente em que momento nós estamos usando e usufruindo da tecnologia e que é mentira, nos salva de um monte de roubadas, né, a gente não consegue mais viver sem, mas ao mesmo tempo a nossa vida é outra, a nossa vida de certa forma é editada pela forma como a tecnologia quer interagir com a gente. Eu acho que um aspecto importante, ainda mais já que esse ano vocês estão pensando em um aspecto de tecnologia na pesquisa, mas a gente sempre tem aquela visão muito crítica, uma análise muito crítica de como que as nossas tecnologias não fazem o que a gente enxerga de tudo é prego depois. E note, no caso do martelo, o martelo já fazia um pouco disso, eu pegava o parafuso e pregava, mas no caso do martelo era só botar mais bolese, não, mas o martelo serve para fazer... Agora, para que serve o celular? Aliás, não é só o celular, para que serve o computador? Cada um de nós vai ter um uso diferente, num momento diferente. Então, não é um... Essas tecnologias que são quase para um uso universal, elas viram, de certa forma, uma extensão do nosso ser. O martelo também era, porque alguém com o martelo se sente poderoso, o Thor, se sentia poderoso o martelo, mas alguém com o martelo, se for entrar numa briga contra alguém que não tem o martelo na mão, não tem nenhuma outra arma, ele vai se sentir poderoso também. o martelo já é uma extensão do nosso corpo, mas isso aqui vira uma extensão diferente, as nossas tecnologias de hoje, como elas não têm um propósito único, eu não sei por que estou com isso aqui na minha mão, mas nota em quanto tempo as pessoas estão na mão. E você pensa que ela não sabe o que ela está vendo aqui? Não aponta mais para ninguém saber com quem eu estou fazendo aqui. Olhar para o outro lado, você vê? Porque é uma maquininha que convida a gente convida e faça a gente a interagir com ela, mesmo por aqueles momentos que a gente conscientemente está fazendo alguma coisa diferente. Eu acho que a gente tem que pensar nessas coisas porque as nossas tecnologias de hoje estão nos levando mais nessa direção. A imprensa do Gutenberg fez uma tremenda mudança na forma das pessoas pensarem, dividiu o mundo ocidental entre os católicos e os protestantes, criou uma cisão, mas independentemente disso, mudou a forma de pensar das pessoas. Antes dela, sempre foi pensar a própria escrita. Vamos voltar, já que vocês me fizeram ir de trás para frente aqui. A escrita é uma outra tecnologia interessante na forma como ela se apropria da gente, muito menos do que essas mais recentes. Gutenberg foi menos impactante na transformação do humano, 2.0, quer dizer, do que essa nossa tecnologia de hoje. Mas a escrita, Platão foi um cidadão que lá na Grécia Antiga ele disse não vou escrever. e ele tinha um motivo para não escrever. Não vou escrever porque alguém vai ler isso aí, não vai entender, mas vai repetir como se fosse um papagaio. Talvez para a nossa sorte, para a sorte de toda a cultura ocidental, que é muito baseada na ideia dos filósofos gregos, nossa sorte, Platão teve Sócrates como um cíclo e Sócrates foi lá, olha, o chefe é enganado essa vez. Ele também pensava e disse, não, essa tecnologia aqui eu vou ter que adotar, porque senão como é que o mundo vai saber da, 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 tudo. Eu estou intertendo os caras, né? Inverti os caras, né? Inverti toda a história, você vê, quando você pôr o engenheiro para falar, são só eles, né? Não falam falar de tudo. Inverti os nossos amigos aí, né? Era o Sócrates que não escrevia, obviamente, eu estou dizendo, agora, eu vou dizer, mas quando Sócrates escreveu, escreveu, não, só que escreveu, escreveu foi Platão, sabe? Platão escreveu e permitiu o que a gente soubesse. Então, eu queria te falar hoje, ainda bem que a gente tem essa tecnologia, só que é uma tecnologia que transformou o ser humano, de muitas formas, transformou relações de poder, né? Por muito tempo, a escrita ainda ficou nas mãos de poucos, eram os contadores dos reis, que sabiam, era pouca gente, porque ela gerava um nível de poder muito grande. Depois, talvez, a imprensa tenha, de certa forma, democratizado um pouco mais e agora a internet democratizou de venda, o acesso à informação. E antes desse tempo, mais fácil, eu estou voltando ao tempo, tem uma outra tecnologia, bem, ninguém acha que é tecnologia, mas é tecnologia. A linguagem. A linguagem. A linguagem. A linguagem é uma tecnologia. Seres humanos, se você pegar aqui uma criancinha aí que nasceu ontem, garantir que ela é alimentada, mas não falar nada com a dor da vida, ela não vai aprender a falar. Foi uma tecnologia que foi desenvolvida por nós. A gente também mudou o que nós somos. Então, é curioso até, minha filha estava assistindo ontem, eu te amo, um filme da, se eu fiz uma série, uma coisa da Disney, vem recente, não, não, uma coisa bem, bem recente, que era, era assim, uma história de uma pessoa que voltava para os anos 1800 e pouco e ela encontrava um. Ah, tem que fazer isso. Você lembra? É uma coisa recente aí, mas, enfim, é que ela é meio, meio, meio hidrada e coisa da Disney, até isso aí meio desapontou. É assim, basicamente é um personagem que volta no, ela nem me contou direito a história, então eu estou contando para vocês ainda mais pela metade, está pior do que a minha história do Sócrates e do Platão, que eu inverti, né? mas basicamente era assim, era uma, ela era uma pessoa que do passado que veio para o presente ou vice-versa, né? Não tem a menor chance, né? Enfim, houve, não vou poder contar a história porque não, mas basicamente a história toda era que você punha alguém que está vivendo nos nossos tempos em contato com alguém que vivia lá em 1850, por exemplo, né? E depois aqui ela, depois essa pessoa, eu não vou lembrar, eu não sei, eu sei que depois ela encontra alguém atualmente que parece ser aquela pessoa do passado, mas o fato é, alguém de 1850, se nós tivéssemos que conversar com o nosso tatarajão, não ia rolar conversa. A gente, né? Como disse, já existem conflitos geracionais aqui entre os que estão vivos. Não ia, não ia ser porque o, o, o que se pensa, os valores e tudo são muito diferentes. Nós tínhamos um problema, acho que, na situação, super séria, um professor, aparentemente, soube, assim, uma notícia policial, professor da UPR, não sei, porque uma imprensa tem tanta questão que me dizia assim, um professor da universidade, Por ser um contador, por ser um médico, que matou um cachorrinho apaulado, e isso aí há 30 anos atrás ia ser estranho, mas as pessoas não, vamos dizer, hoje as pessoas pensam num cachorrinho como se fosse um ser humano. Então, de fato, a discussão que está tendo lá é assim, o cara é um assassino. é horrível o que aconteceu, se é que aconteceu, também deixa, a justiça vai ter que apurar lá e tudo, é horrível a situação, mas mesmo assim, eu, quando eu era criança, eu ouvi a história de gente, ela ser malinhada de cachorrinhos, afogavam, ou botavam dentro do saco, então, vejam o quanto, hoje a gente acha isso aqui maluco, e os caras estão dizendo, eu não posso conviver com um professor assim. De novo, é meio difícil de defender, porque é cruel, se for o que está relatado, a gente não sabe, não temos o contexto todo de como que a coisa aconteceu, a situação é muito difícil, mas ao mesmo tempo, 30 anos atrás, isso aí, eles é assim, o cara é mal, mas ninguém diz assim, eu não quero mais, não vou mais ter aula, não vou mais ter aula com esse professor. Sabe, estou dizendo assim, 30 anos, e eu sei que eu estava discutindo isso com os meus filhos, eles meio indignados, eu disse, não, também fui me indignado, acho que esse, eu não consigo entender, mas eu acho que eu sei quem é, eu acho que esse cara tem problemas, assim, de novo, eu preciso que quem entre nós tenha, tem problema, e nós não somos uma, não estamos num mundo que a gente acha que a gente tem que ajudar quem tem problema, quem tem que incluir quem é diferente, tudo mais, e agora a primeira mensagem que nós estamos dando é que a gente vai, né, cancelar, é, exatamente, o cara não pode mais ter contato com o aluno, assim, de novo, eu sei, eu fico pensando, se eu fosse aluno, ele ia dizer, isso aí, que ele deu uma paulada, matou o cara, o cara, que matou o cachorro paulado, chamou um psiquiatra e vê se tem alguma chance dele querer matar uma outra pessoa paulada, que eu vou dizer, não, que não dá para viver em sociedade, mas se não, tem algum jeito da gente, dá para reabilitar essa pessoa, dá para tentar ver, dá para entender o que que passou lá, é doente, tá, não temos, então, percebam, o que eu estou querendo aqui dizer, nós já vimos isso de uma forma, nós ficamos muito mais indignados com isso do que há 30 anos atrás, e eu tenho certeza que se ele tivesse matado uma formiga, ninguém tinha ligado, né, ou talvez alguns de nós tivessem, eu não mato uma formiga, uma formiga, mas enfim, muita gente acha que eu sou estranho para matar, eu pego aranha, aranha marrom, eu pego e tiro e jogo para fora de casa, né, mas é, assim, pode ser que daqui a 20, 30 anos, né, nós como sociedade pensemos diferente em relação a isso, então, de fato, nós não conseguimos, não conseguimos conversar com o nosso tataravô, e muito menos com, com aquele nosso ancestral mais longínquo, e por que ele não conseguia? porque a nossa sociedade vai mudando, eu te pergunto que a nossa sociedade vai mudando em função das nossas tecnologias e da nossa ciência, elas permitem que a gente faça determinadas coisas, pavimenta determinados caminhos, torna aqueles caminhos naturais e torna outros menos naturais. É provável que tenha aqui nessa sala, eu já vou dizer assim, eu não sou uma, eu sou uma pessoa assim, eu até tenho bicho lá, quando eu tenho uma chácara, eu tenho cachorro solto, né, vive solto lá, eu não tenho cachorro em casa, e eu sei que o que eu vou dizer aqui pode parecer absolutamente estranho com alguém que tem bicho em casa, para mim é muito estranho, hoje, eu ver assim, amigos dizendo assim, não, estou levando meu cachorro na escolinha, ou pior que isso, levei meu cachorro na escolinha, mas ele não foi aceito, por bom comportamento, o cachorro vai para a escolinha em mochilinha, e vem diretório, o diretório pode ser que ele, então, assim, para mim, para a geração de vocês, talvez você possa parecer assim, pô, já está sendo, né, são diferenças, são diferenças, e ver, nós estamos todos ainda convivendo, no mesmo momento, estamos todos vivos ao mesmo tempo, temos que todos, de certa forma, respeitar um pouco a visão dos outros, mas eu, para mim, eu acho engraçado, né, mas ao mesmo tempo, eu vejo o quanto isso é sério para as pessoas, como tem gente para quem, tem o bichinho, né, é um substituto, não sei se é um substituto, mas é tão importante quanto o filho, né, de novo, nós temos que pensar para onde que as nossas tecnologias vão nos levando, são elas que vão nos levando a pensar diferente do que a gente pensava antes, se elas continuarem sendo, pensando exatamente igual, aliás, teve muitas gerações quando eu digo assim, nós talvez não conseguíssemos falar com alguém que viveu em 1800 e pouco, quem viveu em 1800 e pouco, talvez não conseguisse conversar com alguém que viveu em 1400 e pouco, mas a distância era maior, talvez, aliás, se tem gente aqui não consegue falar com os pais, né, mas eu diria assim, é uma questão de perspectiva, mas eu não posso, eu não posso voltar para aquela situação que a gente prega, vamos entender as diferenças, vamos tentar conviver com elas, estamos criando um mundo muito voltado e muito afetado por essas nossas tecnologias, então, eu gostaria de fazer essa reflexão aqui, que outros martelos, nós fomos colocando em nossas mãos ao longo dos milênios de evolução aí, dessa nossa, da nossa humanidade, de que forma isso aí não foi pavimentando determinados caminhos e dificultando ou impedindo outros, né, e aí, é claro, eu chego aqui, é um novo martelo? Minha visão é, não, isso aqui, não estou aqui numa cruzada contra o celular, não, eu estou com o meu aqui, está em cima da minha, às vezes eu esqueço em casa e para mim é um dia tranquilo, né, mas, ele é um novo martelo? Não, porque o martelo a gente sabia qual era o propósito e qual a gente tinha criado ele, quando a gente começa a utilizar tecnologias que a gente não sabe para que ela foi criada e que ela começa a definir como que a gente se comporta, a gente tem que refletir mais, tem que ter um autor, o Neil Postman, que apresenta seis questões aí que a gente deveria levar em consideração quando a gente pensa em novas tecnologias. Eu gosto muito dessas ideias, e pena que eu não fui de uma em uma aqui, se bem que se eu pudesse de uma em uma eu ia ficar falando 20 minutos sobre cada uma delas, e daí a gente ia contar que o nosso tempo já tinha estourado, já está quase estourando, né, mas, mas notem a profundidade dessa primeira pergunta dele já, ele está dizendo, olha, apareceu uma tecnologia na tua frente, qual é o problema para que a nossa tecnologia é uma solução? é muito mais importante que a gente formule bons problemas do que a gente se atreve para achar a solução para problemas. E eu, assim, eu vejo, é por isso que eu gosto de falar que a gente está fazendo administração científica, que a hora que a gente está começando a formular os nossos problemas, né, eu pensar assim, eu quero pensar problemas grandes, se eu vou conseguir resolvê-los completamente, eu quero que o problema seja relevante, eu acho que nós temos uma função maior na sociedade hoje em dia como gente de ciência, se a gente conseguir formular problemas que incomodem, formular problemas que façam as pessoas pensarem, né, soluções para problemas, a nossa sociedade, eu sou engenheiro, deve ter mais alguns engenheiros aqui no meio de vocês, mas a nossa sociedade é toda de engenheiros, o Homo sapiens deveria ser o Homo farber lá, porque, na verdade, nós somos uma sociedade de fazer, a gente valoriza muito fazer, né, mas uma conversa minha com o tal do professor Clóber, lá que foi meu chefe há 25 anos atrás, né, ele era, olha, ele era sociólogo e ateu, né, e eu era engenheiro, eu perguntava para ele, você é que a gente tem Deus, eu sabia qual era a resposta, que ele era meio, esse é um problema, muito cientista é levado a questionar, não é que ele é levado a questionar, Deus é elevado, esse é um problema que para mim é irrelevante que eu não consigo resolver, então ele começa a resolver com os problemas mais simples e deixa ele se preocupar com isso, mas ele pergunta sempre, olha, olha a sua avó, tudo que você vê aqui, aliás, nessa sala, só tem coisa que eu queria para o engenheiro, talvez Deus tenha feito aqui, mas tudo que você for olhar a sua volta no mundo, ou foi feito por Deus ou por engenheiro, isso não quer dizer que não estou falando de engenheiro que tem um canudo, formaram engenharia, mas nós somos uma sociedade que foi criando tecnologias e criar tecnologia e coisa de engenheiro, tecnologia para resolver problemas, agora a gente, por muito tempo a gente tinha um propósito específico para cada uma daquelas tecnologias, agora a gente muito faz, no caso, a gente cria tecnologias porque dá para criar, dá para fazer, e daí quando a gente cria porque dá para criar, daí a tecnologia devolve para a gente o que ela quer fazer para a gente, né, muito peculiar, eu acho, infelizmente, acho que nós estamos no olho do furacão, então a gente tem menos capacidade, menos discernimento do que talvez venham a ter os humanos que vivem daqui a uns 100 anos para analisar esse momento muito interessante, porque eu acho que o momento que a gente vive hoje é tão interessante quanto foi a invenção da linguagem, quanto foi a invenção da escrita, quanto foi a imprensa e quanto foi a internet, e aí nós somos da internet, nós somos da internet, vamos falar de internet com tudo isso, toda essa história, mas não é que as questões do Postman elas levam aquelas, são perguntas para fazer a gente repetir sobre as coisas sobre as nossas questões maiores, não sobre os meios, não sobre como a gente vai fazer, mas sobre o cliente vai fazer, né, então qual é o problema para o qual essa tecnologia é a solução, de quem é esse problema, aí ele diz assim, muitas vezes o problema é de uma que a gente está pagando, tem quem paga o pato ou o outro, né, quer dizer, vamos entender isso aí, tem um vídeo, aliás tem vários vídeos de apresentações do Postman já reclamecidas, eu acho que em 2003, 2004, mas tem alguns vídeos lá no final da década de 90 de apresentações deles em universidades americanas, desgraça daquele tempo que todo mundo fazia vídeo, mas o vídeo ficava na biblioteca lá, então ele fez um monte de palestras que pareciam super original, e depois todo mundo viu que ele falava sempre a mesma coisa nas diversas palestras dele, o que eu não acho nada errado, tá, quer dizer, o que eu estou falando para vocês aqui, eu falo com meus alunos em aula, então a gente não tem como pensar uma coisa diferente a cada momento, né, mas o, mas tem, o que eu quero dizer é se tem na internet, você procura lá para o meu post, você vai achar vídeos dele lá falando e aí em detalhes sobre cada um desses aspectos, eu acho que isso é uma forma da gente olhar para as nossas tecnologias, né, então, de quem é o problema, quais são as pessoas e que instituições vão ser mais seriamente prejudicadas por uma solução tecnológica, né, aliás, não sei se já perceberam, solução tecnológica tem tudo que é canto, né, tem a solução da IBM, a solução da Microsoft, todo mundo tem solução, qual é o nosso problema, né, alguém, o cara veio te vender a solução, mas nunca perguntou qual é o teu problema, e nós estamos tão desesperados em, vamos dizer, em ter os nossos problemas resolvidos, que mesmo sem saber exatamente a aplicação do nosso problema, se alguém quer a solução, eu compro, tá, nós estamos vivendo o dia a dia, não estamos pensando no longo prazo, né, quais são os novos problemas que podem ser causados porque, pelo fato que nós temos resolvido um problema atendor, né, engenheiros são, foi muito bom ter estudado cinco anos de engenharia, para poder ser engenheiro, para poder ser engenheiro, serve para fazer, patch, fazer retardo, poxa de retardo, eu chego ali, o probleminha agora é esse, então eu ponho o remendo aqui, depois ele ponho o remendo ali, eu remendo lá, e o engenheiro é um bom remendador, porque ele precisa que alguém diga para ele qual é o problema, ele vai lá e resolve aquele problema, mas vamos tentar pensar nos nossos grandes problemas, né, que tipos de pessoas, instituições, podem adquirir, poder econômico e político por causa de uma nova mudança tecnológica, e um que eu acho muito interessante é esse, quais são as mudanças no idioma, na língua, que são enfatizadas pelas novas tecnologias, e o que que se ganha, o que que se perde, muita gente sempre pode pensar, tem muito conceito que foi criado, eu não sei se ao longo de 350 mil anos, mas pelo menos desde os gregos, quando falam em, democracia, era uma coisa para os gregos, e também os gregos não eram tão virtuosos assim como a gente normalmente imagina em termos da democracia, que eles se perdiam, mas a democracia só dos donos escravos, enfim, mas nós tínhamos aí, nós criamos um significado para a palavra democracia que era muito importante, agora a gente tem, muitas vezes, gente pregando democracia eletrônica como sendo um plebiscito eterno em que cada nova decisão tem que ser tomada, todo mundo fora como se fosse um maredão do Big Brother, né, aliás, eu já ouvi várias pessoas e pessoas inteligentes questionando por que nós temos representantes, se nós podemos, se os meios eletrônicos permitem que todos nós não temos intelectual, talvez seja para que a hora que alguém dá uma paulada na cabeça de um cachorro, e nós ficamos todos conmovidos com isso e achamos que é a maior aberração, que a gente não vai num lixo esse cara, tá, para dar tempo, né, das coisas serem pensadas mais devagar, então vai até Brasil, deixa lá a coisa, a hora que eles vão votar uma lei para dizer, olha, cadeira elétrica para quem deu uma paulada a um cachorro, né, já tem um tempo que você criou um pouco aquilo, você já está vendo dentro de alguma outra perspectiva, talvez, tendo uma outra perspectiva, né, então, comunidade, gente, olha o que eles fizeram com o termo comunidade, o que é comunidade para vocês, para quem tem menos de 25 anos de idade? Coletivo. É um coletivo de pessoas... ...específicas que tenham o mesmo tipo de pensamento. Hoje é isso, né, coletividade e gente parecida, só que a noção de coletividade que vem desde lá de trás é do contrário, coletividade, viver em comunidade significava você viver com alguém que era muito diferente de você, mas que ainda assim ia ter que... você ia ter que respeitar porque eu estou vivendo no mesmo espaço. Então, viver em comunidade era viver com o diferente e viver com o diferente assim, conviver, e até eu falava que hoje a geração de vocês não gosta muito, mas acho que é importante tolerar, porque eu acho que tolerar é coisa não, não adianta você dizer, ah, não, você tem que aceitar, não, tem coisas que eu não vou aceitar, mas eu tenho que tolerar, porque ele é diferente de mim, mas tem o mesmo direito de estar... para mim, comunidade é o tipo da palavra que mudou de sindicato, privacidade, privacidade para minha avó, eu lembro assim, quando eu tinha cinco anos de idade, o carteiro pegou uma carta lá, eu sempre via minha avó indo pegar a carta, ela abria a carta, eu já começava a ler, eu muito inocentemente fiz a mesma coisa, peguei a carta do carteiro, abri, e, bom, não sabia nem ler, fui levar para ela, mas já aberto, mas eu levei um puxão de orelha que eu lembro até hoje, e um sermão da questão de privacidade, a carta era algo sagrado para alguém que ela fosse, ela deve ser inviolável, mas privacidade não significa mais nada para a gente, para a gente tentar entender o que significou para outros, a gente tem que fazer uma, a gente tem que se despedir tanto da nossa vida de hoje, da forma como a gente vive hoje, tentar, tem que mergulhar tanto na forma como essas outras pessoas que não conseguem fazer isso, porque privacidade é tão importante, eu não sei como era, minha avó era filha de imigrantes italianos, meu avô era filho de imigrantes alemães, mas só falava alemão de casa, até o, aprendeu a falar português no exército aqui no Brasil, e logo em seguida para as largas dele, o Brasil entrou na guerra contra a Alemanha, digamos, falava com sotaque errado, talvez privacidade para essas pessoas significasse assim, olha, eu consegui conversar com alguém lá sem ser espionado, hoje a gente entrega tudo em troco de conveniência, tem muitas, muitas, muitas expressões, palavras importantes que carregam um, digamos assim, muito significado por muito tempo, mas que novas tecnologias não tinham. E, vocês dão, não vou nem saber, para mim, o que começou a minar o significado de comunicado foi uma rede social que vocês nem ouviam falar, o Orkut, tem que ter mais de 35 anos que eu tenho ouvido falar do Orkut. Já ouviu falar do Orkut? Sim, Orkut? Mas, eu tenho Orkut com 4 anos de idade, mas, não é. Me convidaram para participar de uma comunidade de pessoas que tinham o nome com a letra A. Eu estou vivendo um século errado. Eu era um cara de tecnologia que, de repente, meus colegas começavam a dizer, conhece um cara de tecnologia de ser um cara mais tecnologicamente avesso do que eu conheço. Porque eu respeito a primeira lei lá. E pode olhar para ela individualmente, mas pode olhar também coletivamente. Eu diria assim, eu respeito a primeira lei, mas, às vezes, tem tecnologia que eu, por mim, a gente não iria naquela direção, mas, como o resto do mundo foi, eu vou junto, também não sou ele, então, nós vivemos em sociedade, nós tomamos decisões em sociedade, então, essas decisões, todas aqui, todas as perguntas, elas vão ser respondidas individualmente, mas elas também são o tempo todo respondidas coletivamente por nós e nós vamos nos ajustando. Enfim, a ideia que eu tinha para falar para vocês é assim, tecnologia é muito bacana, ciência é muito bacana, mas, mais importante, a gente questionar por que ele está fazendo isso, quais são os nossos grandes valores, mesmo que eles não possam estar expressos naquela pesquisa que ele está fazendo naquele momento, porque, de fato, a pesquisa científica, ela tende a ser limitada no sentido em que eu tenho que ter um objetivo para o qual eu possa ter um método, eu tenho que ter um método capaz de atender aquele objetivo, se eu não tiver um dos dois, eu tenho que mudar o objetivo, então, espero que ninguém esteja fazendo um estudo científico aqui, tentando provar que Deus existe, vamos deixar isso em outra esfera, não é a esfera da ciência, pelo menos não é a esfera da ciência para quem está vivo, minha percepção, pode ser que tenha, e eu sei que, inclusive, tem cientistas tentando provar a existência de Deus, mas às vezes você vai buscar lá, estão hoje, lá no Big Bang, essa explicação, eu diria assim, pelo menos nessa iniciação científica, objetivos menores, um pouco, não precisam ter o grande objetivo da vida de vocês, noteando a pesquisa que vocês estão fazendo, mas pense sempre que a gente tem que ir, quais são, por onde eu quero ir com a minha vida, por onde eu acho que nós temos que ir como sociedade, e de que forma que eu consigo tomar pequenas decisões que me ajudem a ajudar o mundo nessa direção. É isso aí, não sei se vocês têm perguntas, mas se vocês tiverem perguntas, então, elas vão se descer e não vão saber isso porquê. Eu fico à disposição e tem, e aqui, se vocês quiserem ter acesso a isso aqui depois para refletir um pouco mais sobre isso, também. Tchau. 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 Tchau.